Marque a câmera em 101 Então agora eu acho que eu preciso ir pra casa e comprar alguma coisa pra marcar a câmera Deixa eu pegar missões, eu não peguei missões, que eu tenho bandido de aluguel pra aceitar Quebrar copos, quebrar janela do segundo andar, tudo no 101, ó Os Johnson tem que quebrar os pratos no 102 também 101 e 102, tem missão pra cacete E no 108 eu tenho que quebrar ou roubar uma pintura Mas antes, ele falou marque a câmera Eu não sei o que é marque a câmera Eu sei que o próximo que liberou aqui foi a ferramenta de hackear Uma pista de eletrônica, seletor e roubo de carro, micro câmera Eu quero eletrônica, então eu não tenho essa habilidade Não consigo colocar ela em breve, será eletrônica, liberei, ó Remove a segurança dos dispositivos usando ferramenta de hackear Desativa interruptores de energia, legal Marcar a câmera no 101 O jogo ainda não ensinou o que é marcar a câmera Mas a gente vai tentar ir lá nesse saldo de 101 E vamos ver se a gente descobre qual é que é Aí, mano, foi nice, hein Valeu pela dica, eu tinha esquecido do carro mesmo Ainda bem que vocês me lembraram E além de tudo, a gente vendeu os celulares que eu tava bloqueado ali Vários celulares bloqueados, mano Nossa, foi muito bom isso aí Aqui é o 101 Tem um estacionamento perto aqui, peraí É bom porque eu consegui pelo meio do mato E aí, pessoal? É, na minha terra a gente dirige assim, de costas Fica tranquilo Bom, vamos lá tentar descobrir um pouco da rotina do 101 Eu devia ter comprado algumas dicas, talvez, da casa Porque é uma casa grande, né Vamos ver o que a gente descobre Nossa, tem um monte de missão pra fazer aqui Beleza Hum, portãozão Tem um cara ali Beleza, já descobri o horário É meia-noite 101 de madrugada é o caminho Tem que ver se eles trancam Ah, tá, mas eu tenho que ver como que eu vou... Ah, aqui, a tal da câmera é isso aqui, ó Ah, ok Tá, eu preciso roubar o tablet Agora... Ok, a câmera foi interessante Eu não sabia disso Porque, ó, eu consigo arrombar, mas eu tenho que tomar cuidado Ok Meia-noite não tem ninguém Isso é interessante Tem um mural de grama aqui A grama é a melhor segurança do mundo Porque eu não consigo passar por ela Ok, aqui é onde eu desligo as coisas, né Provavelmente aqui eu desligo a luz e tal Provavelmente eu bloqueio Hum, ok É, ó, se eu tiver aquela ferramenta de energia elétrica lá Eu coloco aqui e desligo a luz da casa Mas não tem esse dinheiro Não tem esse dinheiro Então foi o seguinte Meia-noite dá pra vir, beleza É o caminho, então Quase fui ver, você tá arrombando a porta Tá tranqs Vamos lá Ricardão, valeu pelas 5 estrelas Felipe, valeu pelas 25 Mano, tamo junto Detalhe A saída é muito perto daqui, velho Meia-noite Eu precisava descobrir um pouquinho mais da rotina deles Eu vou deixar aquela porta aberta Pra facilitar a minha invasão A pessoa tá dormindo ali, ó Essa hora Então a gente ainda consegue Ok Eu acho que eu não preciso descobrir mais muita coisa da rotina deles, não Então é o seguinte Dormi até meia-noite Tem como comprar outro carro com a mala maior? Ainda não apareceu pra mim Mas eu sei que dá pra trocar de carro Eu sei da câmera, tá? Eu vou tentar passar pelo cantinho dela Vou ver se eu consigo Se eu não conseguir Ah, não dá Ah, não dá Tem grama dos dois lados Que merda É, tem que apagar a luz mesmo Eu pensei que dá pra passar pelo cantinho Mas não dá não Não precisa comprar nada? Precisa sim Só desligar a luz Como assim só desligar a luz? Não, eu preciso daquele negócio de desligar as luzes lá, né? Bom, vamos ver, né? Se estão falando eu vou confiar Ah, mano A eletricidade será cortada em 200 e... Será consertada Realmente não precisava, mano Ainda bem que vocês falaram Eu não tinha entendido, não Vamos focar aqui Tablet com dados importantes Vamos focar Eu tenho um objetivo pra fazer Vamos focar no objetivo primeiro E depois eu penso no resto Vamos ver Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Boa Quebre os copos de vinho Quebre os copos de vinho Ok, quebre ou roubo uma pintura O copo de vinho é esse aqui Quebre mais nada no segundo andar E o medo de chamar a polícia Cacete Caraca, moleque Quase deu merda Ok, fizemos todas as missões Muito obrigado quem me ajudou E falou que era só puxar a alavanca Eu estava muito nervoso, mas deu muito certo Deu ruim na missão Porque a polícia me viu Mas a gente fez todas as missões Isso valeu muito a pena Agora é a ferramenta de hacker Tá louco, mano Vamos lá Fica tranquilo isso aqui Não tem muito segredo, não É muito bom Eu também gosto muito de jogar É muito divertido Agora envia o tablet no Black Bay Foi bom, foi bom, foi bom Belo crime, belo crime Deve estar em eletrônica Tablet Beleza Mais nenhum item Tá suave Ah, agora vai ser a versão de carro Caraca, velho Que da hora Para manutenção Faça uma ligação direta Carros mais velhos também podem ser ligados Por meio de ligação direta Primeiro verifique a eletrônica Sob o volante Em seguida conecte os dois plugs certos Como um cabo Ok Eu tenho que só vender as coisas que eu roubei Porque eu roubei umas coisinhas lá Ô Rick, imagina, meu irmão Que bom que você voltou, velho Não roubei nada Caraca, eu fiquei tão focado em fazer as missões Que eu não roubei nada Ok, ok, ok É... Rua Vista Verde ou Casa Rua Vista Verde ou Casa Eu vou para a Rua Vista Verde Procurar o carro Roube O Boltarn 86 Classic No 104 O 104 Opa Até aqui Deixa eu ver se eu lembro da... Eu tenho aqui anotado a roxinão do 104 Ahm... O melhor horário Bom, de madrugada a gente não sabe como é Então vamos tocar a campanha lá Ok, só de tocar a campanha Pelo menos a gente já vê Como que tá a situação A parte boa é que agora, mano Eu tô muito bolado Antes... Só quero descobrir a rotina deles Qual que é o melhor horário pra vir Para vir... Abra a porta, bobão Abra a porta, bobão Abra a porta, bobão Beleza Tem os dois em casa Então o melhor horário é aquele que tem uma pessoa só A gente vai lá deitar no carro enquanto isso E lembrando, jovens O crime não leva a nada Agora Cacete, cacete, cacete Vai, vai, vai Opa Vamos lá A pessoa tá dormindo Só que daqui a pouco ela acorda pra ir no banheiro Que eu lembro Ela vai no banheiro O banheiro é aqui, velho Cacete Não posso fazer barulho Vamos lá Puta como eu sou burro, velho Eu precisava daquele tal do seletor de energia ali Cacete Ferrou, mano Eu precisava daquele item lá Eu precisava daquele... Eu pensei que aquele item Sei lá o que eu pensei também, mano O demais Ok, faltou um item Ok, faltou um item Consenta a crã Consenta a crã Aqui, ó Cheira, é nóis Roubamos mais uma TVzinha Bom, eu preciso disso aqui Até porque eu vou precisar comprar lá um negócio Porque ele lá era caro Ah, uma pessoa me viu fazendo algo sombrio Tipo, eu tô levando a TV Eu queria saber até onde isso aqui Me prejudica, tá ligado? Eu acho que talvez eu perca a nota Guardei a TVzita Fechamos E vambora Eu vou roubar os joguinhos pra meu lan house Vamos, partiu Beleza Vamos passar na loja de pinhoras Rapidinho Vender essas coisas Porque a maioria dos que eu já peguei Eu já tinha pego uma vez Então tá suave Ganhei nota S ainda Muita televisão é ruim pra você Eu recebi a conquista Porque provavelmente eu roubei Eu roubei muitas TVs Não é nóis? Welcome back Bem de tudo Nada que me deu dinheiro de verdade Agora eu só quero os crimes cabuloso Só vender os X-Cube lá Vamos pra casa Ok Aqui Vamos na lojita 2 for tips Ferramentas para ladrões Seletor de bloqueio de energia de carro É isso que a gente quer 8K Beleza Micro câmera Eu não sei pra que serve Eu sei que a gente coloca na caixa de correio Talvez a gente descubra a rotina das pessoas Deixa eu ver o Steer Your Forums Eu tô roubando a casa do 101 E ela tem bastante informação A gente tem dica de segurança da casa O interruptor de energia Irá desligar as câmeras Vai tac 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 Informação Há um cofre com muitas joias Há um cofre com muitas joias E um dos moradores tem uma arma Ok Isso é um pouco assustador Eu não sei o que ele quer falar com isso Mas eu sei que o 101 Oficialmente A gente tem como Enfim Não sei se é roubar a arma Não sei qual é que é a da arma Mas tudo bem Agora um cofre com muitas joias Não interessa Né? Ok A gente pode voltar lá 8 horas da manhã Pô, mano Ainda bem que vocês não são meus vizinhos Vocês estão malucos Aqui é sem limites pro crime Full criminality Oh, beleza E quebrei o carro que sei, hein? Aí estacionei o que sei também, né? Estude your forum Tudo sobre todos É um bom lema De fato Lá você tem as informações Vais Invasivas do mundo É 8 horas da manhã É 8 horas da manhã mesmo, né? O que esse moço tá fazendo aqui? É 104, né? Isso É 8 horas da manhã Como quem não quer nada Subi Olha que delícia Arrombar a porta assim Puta vida A câmera é pra ver rotina Imaginei Aí não precisa comprar, né? Mas ainda assim Custa 700 doleta Eu acho caro, né? Ah, sério? Que tem que carregar, mano? Tá foca, Patife Você nem sabe como é que é roubar carro E tá querendo roubar as coisas na casa Ah, mas o que tem? Esse negócio tem fácil roubar Tem que aproveitar, né? Concentra Vem aqui Fecha a porta A pessoa tá dormindo Tá, eu não sei Eu não sei Calma Não sei Como é que faz, velho Aqui só ensina A fazer a ligação direta Cacete Ah, era isso Ok Bom, daqui Aqui Ah,皙 vocêран Ah,ıldıro Ah, équi a partir! Eu não entendi Eu não entendi, mas eu roubei uma caminhonete, moleque Mano, essa caminhonete pode ficar pra mim? Ela cabe muito item, irmão Ela é uma caminhonete, velho Aí a gente vai roubar, filho, 15 TV por casa Aí o bagulho vai ficar louco Aí o bagulho vai ficar muito louco Ué, cadê meu carro? Eita, uma caixa Como que eu coloco? Eu quero aquele carro, como que faz isso? Era só isso? Era só roubar o carro e eu não fico pra mim? Estranho? Acho que é estranho Não entendi Tá no estacionamento? Ah, que legal, velho Ok, então tá aqui Elevador E aí Obrigado.